O mini mercado na esquina da rua Floriano Peixoto com a Avenida São Paulo, Zona 7 de Maringá, por várias vezes foi alvo de assaltantes. Em mais um crime registrado na tarde de terça-feira, chamou a atenção pela violência, rapidez com que os marginais praticaram o assalto e a velocidade com que fugiram do local. Para evitarem serem reconhecidos, os assaltantes utilizaram um capuz durante o roubo. Sobre ameaças, as vítimas entregaram tudo o que tinham e funcionários do mini mercado repassaram todo o dinheiro do caixa aos elementos, cerca de R$ 800. Os dois xingaram imediatamente ameaça, capuzados até o mercado e solicitaram que retirassem uma quantia de dinheiro. Foi repassado para eles aproximadamente R$ 800 do caixa e os mesmos se evadiram posteriormente um veículo que estava nas proximidades. Detalhes observados pelas vítimas nos marginais foram repassados à polícia militar que registrou no boletim de ocorrência todas as informações repassadas à polícia civil. Agora, as investigações sobre o assalto estão a cargo dos policiais civis de Maringá. Tendo em vista que os mesmos estavam encapuzados, a dificuldade que as vítimas tinham ali de repassar características melhores, a gente não tem assim muito passado, está sendo investigado agora, vai ser repassado para o setor de inteligência da polícia militar também, assim como a polícia civil, para que eles possam verificar daí e chegar até os mesmos. Enquanto isso, as vítimas, clientes e proprietário do estabelecimento, estão assustados com a onda de assaltos que acontece no local. Obrigado.